Você vai trocar. Entra logo, não senhor! No vídeo de hoje é Caça ao Tesouro. É isso, gente. Então vocês vão me procurar. Não, aí ia ser Caça ao Pesadelo. Explica o vídeo. Lecou, vê? No vídeo de hoje vai ser o seguinte, gente. A gente vai fazer uma Caça ao Tesouro e o Tesouro vai ser... Mentira. Vai ser o seguinte, gente. O prêmio dessa Caça ao Tesouro é um prêmio totalmente secreto, que só vocês vão poder ver no final. Passem repelente por causa da dente. Então, gente, vocês vão ter o ponto de partida que é aqui. Vão ter que desvendar alguns mistérios pra chegar em outras pistas. Mas você vai dar alguma pista agora? Sim, a primeira pista é no ponto inicial. Cadê o ponto? Cadê o ponto? Eu peguei! E agora vem o pior. Vocês vão ter que trabalhar na equipe. Com elas? É. Nunca. Não, eu pensei que era individual. Então vocês vão ficar sem prêmio. Fica sem tesouro, querida. A gente fica com dois tesouros. Vocês vão pensar sozinhos? É, deixa eu resolver. É verdade. Então, que começa a Caça ao Tesouro. Sua jornada começou. Procure o lugar menos visitado da casa. O banheiro do Boi. Não, não. É o último andar. Não, mozinha. O lugar menos visitado da casa? Uai, não sei. Da casa, tá? Não, do quintal. Ah, dá. Ah, dá. A gente não vai se entender nada. Eu também não entendi. Era o do primeiro andar. Eu também saí de lá, minha filha. Aquele quarto ali, ó. Mas ali tem gente que dorme, meu filho. Ah, é verdade. Uai, a sala. A garagem. Não. A garagem não passa. A sala também, gente. Não é isso que você tá falando pra gente. Então não fala onde é. Cozinha. Menos visitado da casa. Já sei. O cesto de lixo. Não, que cesto de lixo. Mas isso aí é nossas roupas. Opa, não! Eu sei nem de que é. Tá debaixo da escada. Não. Ali, ó. Ninguém vai ali. São os cachorros. É verdade. Ninguém vai ali. Ninguém. Não vai, os cachorros vão. Nós vamos. Os cachorros são gente? Eu vou procurar. São! Vamos procurar, gente. Olha, gente, o óculos da espionagem. A gente tem que ser que nem espiões. Que nem espiões. Vai, ó. Aí tá gente bosta. Olha ali. Tinha um cocôzinho aqui, velho. Espiões. Tava muito falado. Eu vou fingir que eu não vi, mas eu vi. Tá bom, eu pego. Tecnicamente foi ela que achou. Não, eu peguei. Não, eu peguei. Não, eu peguei. Deixa eu ver a foto. Não. Vocês são uma equipe. O que foi, ô, beçuda? O que foi? Vocês estão excluindo da jornada. Lógico. Olha, gente, tava no primeiro andar e não tava fora da casa no quintal. Eu peguei. Parabéns. Agora alguém. Gato, uva. Aumentada. Alguém gato, uva. Void, o que que é isso, Void? Não sei. Quem tá procurando tesoura é vocês, não eu. Agora alguém. Não leu. Nunca esquece de leu. Gato. Água. Água. Alguém. Água. Alguém. Tipo, o A de alguém, o G do gato, mais o U da uva e aumentada. Água. Se transforma em água. É possível. Se transforma em água. O homem é brabo. Mô. É só procurar dar água. Caramba. Menos um pra dividir o tesouro. Leozinho, você achou, mano? Não tô achando, não. Não tá, não, mano? Não, mas tá lá, ó. Tá lá, né? Olha que tu vai acertar. Coide, onde tá? Olha ali que é uma garrafa de água. Se fosse pra mim falar, minha filha, aí eu ia ser, ficava fácil. Aí tá vazio, né, Zé? Não tem água aí dentro. Verdade. Isso é como? Não tem água dentro desse aí. Uai. Dentro desse aí não tem água. Deste daqui. Tem outros ali atrás. Que também tão sem água. Não. É água do bebedouro. Ovo. Maior desafio da Emily Vick. Quero ver você pegar. Achei. Eu achei. Foi eu que achei. Se ela pegou, ela achou. Você não está sendo mais ilútil dessa equipe? Sim. Sempre é. Se você tem medo de escuro, busque a próxima pista no porão. A gente não tem porão. É o que vocês pensam. Tem porão aqui? Tem não. Tem porão. Não tem porão aqui, não. Não importa se tem sótão. Eu falei porão. 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 Porão embaixo de casa. Porão. Ovoite, não tem coisa embaixo de casa, não. É verdade. Ou será que tem? A próxima pista no porão. Não tem porão. Porão, não. Você tem medo desse tempo. Porão só tem na casa do Robson. Busque a próxima pista. Ele não foi lá na casa do Robson. Não, ela é porão, não. Não é sótão. Sótão é porão. Debaixo da terra. Debaixo da casa. Não, debaixo da... É? É, debaixo da casa. É, é o último andar da casa. Então tá explicado. Vai ter que pegar uma pá e escavar. Não, então deve ser aqueles banheiros lá. Mas aquilo não é um porão. Tá enterrado, gente. Vocês não pensam. Um buraco não é um porão. Você tem medo do escuro? Não, não tenho medo do escuro. Busque a próxima pista no porão. No porão? Não tem porão, o pai. Você não tem na piscina. Não, você tem muita razão agora. Você foi inteligente. É embaixo da casa. Mas eu que vou achar. Dessa vez, se eu fosse, você deixava ele, mozinha. Não vou, né? A Paula... Olha aqui que tem. Olha aqui. E aí, Leozinha? Põe um Júnior. Olha aqui que tem atrás da carta, gente. Olha aquilo ali. Vocês viram? Vocês viram ou não viram? Eu não sabia que existia isso aqui na casa. Agora você sabe. Achei. Vá, gente. Seguem aqui comigo. Deixa eu abrir. Pra ninguém cair. Pelo menos pra... Pô, eu vou pensar que eu tô ajudando em alguma coisa. Leia, tirei. Este é o último desafio. Já acabou? Não foi tão fácil. É. Vamos ver, então. Duas letras pela casa para completar a frase. Debaixo da pia. Uai. Que pia? Por que pia? É tipo um foguete. Pra as letras. Pera aí, mano. Vocês estão tentando desvendar o bagulho, sendo que tá escrito. Esse é o último desafio. Busque as letras pela casa para completar a frase. Eles... Eu não sei. Vamos lá. Como eu tô vendo que vocês estão com dificuldades pra achar as letras pela casa, eu vou dar três pistas. Uma pista pra cada pessoa. Fechou? Fechou. E aí vocês vão sair pra procurar. Tá. A sua pista é... Ah. Toy Story. Toy Story. Ué. Exatamente. A sua pista é... Não tá no ente. Cheiro. E a sua pista é... Energia. Gente, eu tô sendo mais inútil na minha equipe e eu sei, sabe, reconhecer isso, porque eu tô muito ruim. Gente, a minha pista é Toy Story. Eu não faço ideia do que é Toy Story. Vamos pensar aqui, né, gente? Deixa eu ouvir. Toy Story. Toy Story. Toy Brinquedo. Bora lá, gente. Energia. É lógico que eu já vou ir procurar o padrão da casa, porque não tem lugar mais óbvio pra estar que no padrão da casa, né? Porque é energia, então é energia elétrica. Gente, todo mundo tá procurando, todo mundo tá se esforçando. E pra quê que eu vou procurar, né, gente? Porque no final vai ter que dividir o prêmio mesmo, então eu não vou procurar coisa nenhuma. Eu vou ficar aqui mexendo no meu Instagram, no meu YouTube e aproveita e me segue lá, gente. Tô aqui no ar-condicionado, suave na nave. Agora eu vou pedir um açaizinho. Procurei lá em cima, gente, não achei nada. Então eu acho que o negócio deve ser nas tomadas mesmo, eu vou procurar nas tomadas. Nessa aqui não tá, naquela ali não tá, nessa não tá, naquela não tá. Cadê essa energia? Cadê esse papel? Gente, eu falei pra vocês, ó. Toy Story, brinquedo. Isso daqui é um brinquedo. Aqui, ó, atrás dos quadros. Porque às vezes eu consigo encontrar aqui. Ai, gente, meu saio tá demorando, que ótimo. Sério, que hype. Galera, já procurei em todos, em todas a casa, eu já tô até cansada. Procurei até no segundo e terceiro ano daquele, falou que não tava, só pro encargo de consciência. Mas aí, eu já sei. Foi uma ideia tipo um foguete, sabe? Fiz um pum. Vou olhar no registro da piscina. Aqui, gente. Energia, deve ser energia da piscina. E caiu, achei! Gente, eu estou errado, eu não consegui... Que bicho é aquele ali? Não, que brinquedo é aquele ali? Pera aí. Faz todo sentido. Ele que comanda o Toy Story. Tá, gente, mas tipo assim, se ele falou Toy Story, era pra estar aqui junto com o... O bom Toy Story, alguma coisa assim. Mas eu não tô conseguindo encontrar, véi. Meu Deus do céu. Pode! Achei! Gente, já chegou meu sair, tá muito gostoso. Achei também aqui, ó, Toy Story. O que que é isso? Eu saí? Não, minha irmã, não. É porque eu já achei. Eu procurei. Não, é porque eu já achei. Vale a sua letra. Gente, eu procurei, eu já achei, já. Ah, cadê? 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 Eu não consegui achar. Oi, gente, pera aí. Você não conseguiu encontrar ou você não tentou? Eu não consegui. E se eu procurar nas câmeras aqui? Não, pode procurar. Eu fiquei o tempo todo, eu rodei essa casa inteira, inteira. E não consegui, cara. Gente, tenham piedade. Ela tentou. Tô aqui no ar-condicionado, suave na nave. Agora eu vou pedir um açaizinho. Vocês podem me ajudar? Tá, ajuda, fala. A minha palavra era cheiro. Nossa, você não pensa. Perfume, cheiro. Perfume, cheiro. O que é, minha irmã? Então vai lá ver se... Vai lá você! Vamos! Procurar? Vamos lá, gente. Vamos dormir. Então vai na frente, que é só... Turma, turma. Turma, turma. Bora, gente. Entra aqui no quarto agora. Onde é o lugar que vocês acham que pode estar, gente? Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ai, eu tive uma ideia. Olha que cheirozinho gostoso. Oi? Eu tive uma ideia. Você falou cheiro, né? E o Davi fez cocôzinho. Fez mesmo a fralda ali. Então é só abrir a fralda. Vai lá, Tinha, tá? Vai vir na fralda. É só procurar aqui, gente. Cadê? 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 Aqui, aqui, aqui. Vocês estão procurando o que aí? Cocô, né? Não, aqui só tem... Ai, que porra. Gente, acharam. E aí, agora? Qual que era a fita? Agora vamos abrir as palavras, né? E juntar as palavras. As letras, né? Isso aí, equipe. Vamos lá. Você não vai receber o prêmio. Você trabalhou aqui. Viva, você deixou de ser egoísta. Você não fez nada. Eles encontraram as letras. Gente, é pra dar minha. São todas as letras acadas e tem outro A aqui. Gente, dá licença. Dá licença. Dá licença, gente. Eu senti o sacada. Gente, sacada. É óbvio que é sacada. Dá licença, sacada. 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 Tchau, gente. Vou pegar aqui o que é sacada. Olha, eu não tô esquecendo a sacada, não. Vocês estão esquecendo de uma coisa. Não tem só uma sacada. Vocês estão esquecendo de uma pista? Sacada. Tem duas sacadas. Por que vocês procuraram as letras? Não é o que você falou? Pra Opa. Opa. Está embaixo. Não. A casa é da... Cadê o papel? A casa é da... É da sacada. Oi? Está embaixo. Então está embaixo da sacada. É, está embaixo da sacada. Vamos perguntar. É isso, equipe. É isso, equipe. Vai lá. Gente, tô esperando eles aparecerem lá embaixo. Porque tipo assim... O papel tá lá, ó. Vocês não iam descer, não? Eu achei o papel. Vamos buscar, então. Gente, se vocês não pegarem aquele papel, vocês não vão saber se é ele, não? Amor, vai lá. Eu te desafio. Gente, meu namorado comprou um carro novo. Filma ali. É um Mustang. E que tal a gente, tipo assim, fazer brincadeirinhas com ele? Gostei. E aí, mozinha? É o certo? O que é que é do porão? Mozinha, você não entendeu a regra ainda, mozinha? Qual que é a dica? Embaixo da sacada. Você tem medo do escuro? Não, essa é do porão, amor. Gente, eu achei. O Leozinho achou e o meu mozinho tá vindo buscar. Não, mas tem que ver. Tem um pacor aqui, ó. Cadê? Vai. Cadê, gente? Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu só quero ver. Não. Eu quero ver, minha irmã. Minha irmã, deixa eu ver. Não com os olhos, não com a mão. Aqui, minha irmã. A gente tem que entrar aqui. Agora vocês precisam da equipe. Então é essa parte se você me dar essa. Mas aí você vai ficar só com uma. Eu sou bem inteligente. Vai lá. Qual que é a pista? Somente o mais forte poderá buscar o prêmio. No banheiro, escolha com sabedoria. Misericórdia. Peraí, peraí. Gente, eu sou o mais forte. Deixa eu ver. Mas, ó. É o mais forte. Eu também sou forte. Eu também sou forte. Então vamos fazer o... Só de cheiro, né? Vai, queda de braço. Perdeu. Queda de braço. Perdeu. Eu vou lá. Porque não vou te pedir prêmio com ninguém. Vou pegar esse prêmio só pra mim. Lugar mais forte. No banheiro. Porque aqui o cheiro é forte. Então vamos entrar. Ué. Oi. Você foi trollado? Como assim, gente? Como assim eu fui trollado? Foi trollado, Nelson! Isso era o prêmio, Nelsoninho. Recebi uma trollagem do bote. Essa era a premiação. Essa era a premiação. Ser trollado pelo leite das loagens. Hoje eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Você não vai não. Porque eu vou trazer essa porta aqui, Brinha. É. Ainda bem que eu não queria um prêmio. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta dele, me manda todos os seus amigos. Se você não gosta dele, me manda todos os seus piores inimigos. E é isso. Acho melhor a gente sumir. Tchau!